E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, Gustavo disse que quer movimentar o jogo e acabar com as plantas, ele disse que quer pessoas fortes num paredão e falou que Eslo era uma planta também, isso mesmo gente, Gustavo ele estava conversando com Arthur e Eslo e ele disse que queria tirar os brotos da sombra, na frente de Eslo na cara dela, ele disse que ela está na sombra dentro do jogo, ele disse o termo sombra para falar de planta, ele falou sobre o reality, disse que o jogo está muito parado, ele ainda disse que quer mexer nos grupos, ele falou eu tenho vontade de mexer nesses grupos que estão muito na sombra, por exemplo você Eslovenha, está na sombra, Vinha, Li, Bruna, tudo na sombra, Eslo ela ficou calada e pensativa e não respondeu nada, E aí gente, vocês gostaram que Gustavo falou isso, que quer movimentar o jogo e acabar com as plantas, vocês concordam com ele? Deixa a opinião aí no comentário, até a próxima notícia, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo, e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos, e até a próxima, tchau!